Meus queridos irmãos, hoje nós vamos começar uma série de exposições dos sete sinais de Jesus no Evangelho segundo João escreveu e para essa primeira mensagem nós convidamos nosso irmão presbítero Roberto Pereira, ele nos trará mensagem nessa manhã sobre este tema, iniciando as exposições neste tema, vamos orar com o nosso irmão, Deus bendito, Deus finito, misericórdia e graça, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e aqui pedimos ao Senhor, oh Pai, que o Senhor esteja Deus enchendo o coração do teu servo nessa manhã com poder e graça, usa o Deus em nome do Senhor Jesus para alimentar o teu povo aqui presente nesta manhã, oh Pai bendito e que essa palavra que é viva e eficaz possa frutificar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Bom dia meus queridos irmãos, é uma alegria assim imensa para mim estar aqui com os irmãos e uma deferência muito especial e uma alegria assim regozijante, o fato de Deus me dar o privilégio de na primeira oportunidade, o primeiro domingo logo de manhã do ano de 2021 eu poder aqui assumir esse púlpito em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Fábio que me fez o convite, ao conselho da igreja, mas especialmente a Deus por poder estar aqui nesse momento com os irmãos. Antes de nós abrirmos as escrituras, antes de começarmos, eu vou fazer aqui uma consultoria consultoria com os irmãos, igual eu fiz hoje no café da manhã com o meu filho. E a consultoria é simples, é mais ou menos assim. Imaginemos que eu queira me transformar no maior influenciador do bem dos nossos tempos. Sabe, eu quero influenciar o mundo e a sociedade onde estamos inseridos com coisas boas, com práticas do bem. E eu estou com o coração muito envolvido nesse desejo de abençoar, mas de influenciar ao máximo a nossa sociedade para um caminho bom. Bem, eu tenho para isso 50 mil reais. Tenho 50 mil reais. E eu conheço três pessoas que têm necessidades fortíssimas. A primeira delas é uma pessoa que lida com gente que sofre profundas privações de recursos mesmos. É uma pessoa que lida com gente que passa fome. Mas são milhares de pessoas que vivem em miséria. E essa pessoa já me disse que com esses 50 mil reais a gente consegue alimentar milhares de pessoas. É uma possibilidade. Mas eu conheço uma outra pessoa que tem alguém muito querido, que está muito doente. E é uma doença que vai para a morte. Mas foi descoberto um novo remédio. E esse remédio pode curar essa pessoa enferma. Só que esse remédio é muito caro. Mas 50 mil reais compra o remédio e pode curar a enfermidade dessa pessoa e ela não vai morrer. Eu tenho essa segunda possibilidade. A terceira possibilidade é um outro conhecido que disse que se ele tiver os 50 mil, Então, ele vai conseguir fazer uma grande festa de casamento. E não vai faltar comida nem bebida. Os 50 mil dá para convidar todo mundo e para fazer uma grande festa. Eu estou com essas três opções e eu, agora, preciso da consultoria de vocês. O que é que eu devo fazer para que, então, seja a minha primeira postagem? Para que, então, seja aquilo que conste no meu cartão de visita e me lance no meio da sociedade como um grande influenciador do bem. O que vocês me aconselham? O meu filho olhou para mim e falou assim, Esse casamentão, né, pai? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. E depois ele fez lá uma análise até razoável. Eu não sei se vocês concordam. No final ele disse, Ô pai, essa daí de alimentar milhares, né? Porque você, então, vai fazer uma coisa que vai atingir muito mais gente. E muito mais gente fica sabendo. Então, muito mais gente pode conhecer essa boa ação, já que você quer ser um grande influenciador. Não foi um bom raciocínio? Foi um bom raciocínio. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham que eu deveria fazer? Ô Roberto, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver com a seguinte perplexidade minha. Quando você vai começar uma coisa nova? Quando você vai lançar algo? Nós sabemos. É uma máxima da nossa sociedade. A primeira impressão é a que fica. Não é verdade? Quando você tem algo grandioso, que você, então, quer lançar, que você quer iniciar, cada detalhe é meticulosamente analisado, planejado, executado para que revele da melhor forma aquilo que você quer mostrar. E se você que está me dando a consultoria está de alguma forma aí dizendo assim, ô Roberto, caramba, alimentar uma multidão, caramba, entrar com algo que pode salvar a vida de alguém doente, como é que você tem coragem de comparar isso com uma festa de casamento? Bem, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O maior influenciador que esse mundo já viu não foi o maior influenciador apenas da sua geração. O maior influenciador de todas as eras. O nome dele é Jesus. A sua opção em primeiro lugar dos seus sinais foi garantir uma festa de casamento. Vamos ler? Abram lá as escrituras no Evangelho de Jesus segundo a narrativa do apóstolo João no capítulo 2. João capítulo 2. Eu lerei e gostaria que os irmãos acompanhassem essa narrativa do versículo primeiro até o versículo de número 11. Diz assim a palavra a palavra do Senhor do Senhor. Três dias depois houve um casamento encanado a Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. então ela falou aos serventes fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse enchei d'água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou tirai agora e levai ao mestre Salah. Eles o fizeram tendo o mestre Salah provado a água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água chamou o noivo e lhe disse todos costumam por primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Perceberam a história? Perceberam o primeiro? Perceberam a prioridade? Perceberam o lançamento? Leram o primeiro post? Estão vendo a primeira marca do cartão de visita? o que é que isso nos comunica? Deixa eu dizer para vocês qual é o nosso problema. E eu estou dizendo o nosso porque se eu puder falar para vocês qual é a maior o maior amadurecimento espiritual que eu tenho tido nos últimos anos é o de aprender a ler as escrituras como livro de um grande tema que está sendo revelado em detalhes em todas as porções das escrituras que é a nossa redenção em Cristo Jesus. Uma coisa boa e eu que fui criado na escola dominical e andei por esses corredores e você aprende sobre Davi matando Golias e você aprende sobre Jonas na barriga da baleia e são diversas histórias mas é uma outra coisa completamente diferente quando você percebe que cada uma dessas histórias elas são sinais a respeito da glória de Jesus e esse amadurecimento espiritual traz lentes maravilhosas para nós lermos e entendermos as escrituras então se você ainda não entendeu deixa eu dizer para vocês qual é a chave hermenêutica desse texto é o versículo 11 versículo 11 diz Jesus deu princípio a que? aos seus sinais isso aqui que aconteceu é uma narrativa mas isso aqui é algo muito além isso é um sinal e é um sinal que manifesta o que? o texto diz manifesta a glória de quem? de Jesus e isso faz com que a fé seja produzida no coração daqueles que entendem o que é que isso daqui está apontando o que é que isso daqui está revelando um sinal imagina comigo a cena os meus filhos eles gostam muito de de água e piscina e parque aquático uma coisa que eles gostam muito caldas novas a gente já teve oportunidade em caldas novas a gente luta para poder tirar esses meninos da água ainda mais aquela água quentinha mas imagina comigo que nós estamos então indo para caldas novas estamos indo para caldas novas e de repente já no meio do caminho quem sabe até mais próximo tem um belo lindo outdoor e por coincidência aquele outdoor ele tem ali as imagens mais nítidas e bem feitas com as melhores resoluções exatamente do lugar para onde nós estamos indo imagina que a minha filha fala assim pai olha lá o outdoor e eu olho e falo uau filha que massa é de aço galvanizado não enferruja perceba a inclinação a maior a maior direção do vento aqui é exatamente de modo a componente da inclinação do outdoor gere o menor movimento fletor na base o que diminui a possibilidade de queda e atrai segurança observa observa minha filha a lona consigo ver lá embaixo o selo do imetro costurado com precisão olha a base tão bem feita no concreto você tem razão querida que outdoor e a minha filha vai dizer pai eu estou falando do que o outdoor está revelando do que ele está mostrando água quente o tobogã a piscina com ondas queridos deixa eu dizer uma coisa para vocês nós corremos o risco de ler as escrituras como quem está analisando o outdoor pelo material que enferruja ou não enferruja pela lona se é certificado ou se não é se tem iluminação de led que gasta menos energia e que é um material bem durável ou se a inclinação ela não é exatamente a pior inclinação para que o vento possa quem sabe derrubar nós precisamos entender que quando as escrituras revelam os sinais quando elas têm as suas histórias não há problema de nós conversarmos sobre o outdoor não há problema de nós conversarmos sobre os aspectos mais aparentes das histórias mas se nós perdermos o outdoor que está aqui revelando algo muito mais belo muito mais lindo muito mais profundo nós teremos uma reflexão rasa das escrituras e eu queria então caminhar com vocês nesse texto agradecendo agradecendo ao pastor Fábio porque quando ele me convidou e falou sete sinais de João chega meu coração ferveu porque quando eu falo sobre a multiplicação dos pães para a multidão e eu já falei sobre isso eu acho maravilhoso quando eu falo da cura do servo do centurião aquilo enche o meu coração e quando eu falo da ressurreição de Lázaro nada é mais palpitante mas eu nunca preguei em Jesus transformando água em vinho e falando de um jeito esquisito com a mãe dele porque eu gosto mais dos outros talvez porque eu como muitos assim como talvez foi o pensamento aqui na nossa consultoria inicial nós focamos muito no outdoor e esquecemos que é uma imagem de algo maravilhoso que está sendo revelado para nós e com essa instigação eu queria que Deus tivesse misericórdia e me ajudasse a mergulharmos aqui para vermos nessa história que sinal é esse que glória de Cristo é essa que o texto diz que está patente nesse texto primeira grande questão que a gente pode olhar aqui e que é uma coisa que precisa mexer conosco se Jesus é um consultor ou se Jesus é perfeito ou se Jesus é muito melhor numa análise de qualquer um de nós e se ele se torna um maior influenciador da humanidade a gente tem que olhar para um texto desse e falar assim gente por que que Cristo escolhe isso aqui porque esse é o cartão de visita porque essa é a primeira postagem porque essa é a primeira foto lá da rede social de Jesus revelando quem ele é uma coisa fica clara para mim e eu preciso dizer que isso de alguma forma me confronta porque se há uma coisa clara aqui no texto é que Jesus ele assume a condução da história assume a condução da celebração assume a condução dessa festa para manter a alegria para manter a celebração para manter a festa não é curioso imaginar que o primeiro sinal do Senhor Jesus é olhando para as estruturas dessa sociedade judaica e aqui eu não vou me delongar muito mas muitos de vocês já devem ter ouvido falar não é verdade que os casamentos em muitas sociedades especialmente mais tradicionais e nessa época eram eventos demorados de alguns dias e eram eventos de congraçamento de toda a vila e aquilo era um grande momento de alegria era um grande momento de celebração e não podemos deixar de reconhecer que o vinho é como se fosse um símbolo da manutenção da celebração da manutenção da alegria do congraçamento Jesus intervém como quem controla os eventos como quem coordena celebrações para manter a alegria queridos eu quero parar nesse meu primeiro ponto para dizer a vocês que todas as escrituras revelam um novo padrão de vida no Senhor Jesus nós temos nós temos alguém que se compadece das nossas dores nós temos nós temos uma gama de estruturas da novidade de vida que nos é dada em Cristo Jesus nós temos mas há uma marca que muitas das vezes ela parece que não é tão essencial na vida de quem é transformado por Jesus mas é sabe que marca é essa? é o contentamento é a alegria é uma vida regozijante deixa eu perguntar para você se eu for aos seus convivas se eu perguntar para aqueles que vivem de maneira mais próximas a você aqueles que talvez morem na sua casa são seus filhos são seus pais é seu cônjuge são seus irmãos ou são seus avós ou aquelas pessoas mais próximas se eu perguntar escuta é a alegria é o contentamento uma marca dessa pessoa o que eles vão dizer? o que eu estou querendo dizer é que Jesus faz questão de no seu primeiro evento na sua primeira marca na sua primeira aparição a grande estrutura de milagre que tem é para demonstrar que ele controla todas as coisas para manter a celebração para manter a alegria para manter o contentamento em outras palavras não é compatível com quem vive com Cristo uma vida de amargura uma vida de semblante triste uma vida de hiena ó céus ó vida ó tristeza ó azar não é ouvi uma história achei super impactante eu nunca tinha ouvido falar nisso mas me fez pensar pastor Timothy Keller fala que quando ele ainda não era pastor ele era membro de uma igreja houve uma eleição para oficiais e na eleição para oficiais foram apresentados vários candidatos e ele diz que o pastorzão lá da igreja quando então se reúne com os candidatos ele se volta para um e diz você é muito dedicado você está sempre aqui mas parece que você ainda não assumiu a responsabilidade do aprendizado do contentamento em todas as situações e eu queria lhe sugerir que você não fosse candidato oficial há um semblante cisudo há sempre uma palavra de crítica há sempre uma amargura incrustada não há uma leveza de alegria no rosto essa não é uma marca de quem tem Jesus presente e eu estou dizendo a vocês que isso mexe muito isso me chama atenção porque nós corremos o risco de termos o foco muito mais em outras coisas maravilhosas da vida com Cristo da novidade de vida dos seus mandamentos da própria ética do serviço mas ninguém pode se esquecer que no seu cartão de visita na sua primeira aparição no seu primeiro post na primeira impressão que fica Jesus intervém na história para manter a alegria o contentamento e aquela palavra do pastor aquele candidato que ele o confronta porque ele não demonstra alegria isso é bíblico é bíblico porque nós vemos em Filipenses 4 versículo 11 e parte bem diante o apóstolo Paulo dizendo eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e ali o apóstolo Paulo revela um negócio majestoso para nós ele diz eu tanto sei experimentar a fartura como a fome de tudo e de todas as circunstâncias eu já tive experiência eu sei ser honrado mas eu sei ser humilhado eu sei viver na bonança na abundância mas eu sei viver na escassez com alegria sabem por que diz o apóstolo Paulo no famoso versículo 13 porque eu posso tudo naquele que me fortalece quando Jesus entra na sua história e ele não é apenas um conhecimento intelectual que você tem mas ele é experimentado você é visitado com um contentamento que independe das circunstâncias e por que que isso mexe tanto comigo porque eu sou mais um dentre tantos que no ano de 2020 se pegou triste ansioso preocupado sabe aquele mês que as contas não fecharam as despesas foram maiores sabe aquela projeção pra frente vai ser terrível não vai ter como e você já não tem sorriso nos lábios e parece que você vai perdendo a alegria e parece que você vai olhando e de repente o medo começa a ser uma cerca que te rodeia e daqui a pouco você tem a tristeza você tem a ansiedade você começa a se rodar com o medo e você vai vendo as pessoas à volta e você não sabe muito bem como lidar e quando vê pra alguns como é o meu caso você começa a dormir menos quando vê você acorda é no meio de uma madrugada e você é tomado de pensamentos de uma certa angústia de uma certa complicação porque os seus olhos talvez estejam muito mais focados nas circunstâncias do que no senhor da história do que no senhor Jesus a primeira marca que nós temos aqui pra revelar a glória de Cristo é que Cristo veio nos dar alegria contentamento ele controla a história de um jeito que nós não entendemos mas quando os nossos olhos estão postos no senhor é como diz o apóstolo Paulo é um aprendizado um aprendizado de que? de contentamento quando eu estou com Cristo pode ser fome pode ser fartura pode ser honra pode ser humilhação pode ser abundância pode ser escassez eu vivo em contentamento porque contentamento é uma pessoa é Jesus na minha vida eu me lembro certa feita eu morava aqui ainda nem casado era e eu estava muito triste e eu vinha carregando aquela tristeza e aquilo foi assim muito ruim eu me lembro que de uma forma curiosa num dia era até de semana eu saí e fui a uma igreja que foi a única vez que eu fui naquela igreja e naquela igreja eles tinham lá tinha lá um conjunto e o conjunto foi cantar e eu lá sentado no fundo triste e de repente ali naquela música e mais pro final da música havia a seguinte mensagem pra o meu coração talvez uma noite dure a minha tristeza o sono não vem eu me sinta tão só até que o sol anuncia alegria ele intercede por nós o senhor da glória restaura minha vida quem pode ser contra nós e eu olhei e disse é isso a bíblia diz que talvez nós podemos até ter uma tristeza mas ela dura quem sabe uma noite porque a cada manhã as misericórdias do senhor são renovadas na nossa vida pra que não sejamos consumidos e quando nós nos lembramos da presença do senhor jesus que nunca prometeu ausência de complicações aflições e tribulações mas prometeu que estaria conosco todos os dias nós podemos acordar e com o sol percebermos a presença do senhor jesus ela enche o meu coração de alegria talvez nesse primeiro dia nós precisamos aprender essa primeira grande marca quando jesus entra na história de alguém e lhe traz alegria mas deixa eu dizer um negócio pra vocês aqui antes de irmos pro segundo ponto e hoje eu estou mais livre que meu pastorzão disse que não tem classe de escola dominical então isso pra mim presente vocês já perceberam que as escrituras elas tem alguns incentivos pra você dar um passo a mais do que apenas conhecer intelectualmente quem é o senhor jesus quem é o nosso deus são expressões deixe-me tentar dizer o salmo 34 ele diz provai e vede que o senhor é bom tem que provar romanos 12 o versículo 2 diz não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que conheceis não para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de deus lá em efésios 2 paulo diz isso vocês precisam procurar alimento espiritual porque vocês já experimentaram a vontade de deus é a escritura que diz errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de deus deixa eu dizer um negócio para vocês porque será que nós não temos dificuldade nenhum de nós aqui ou talvez a maioria não temos dificuldade de dizer deus é soberano deus está no trono está assim roberto deus governa sobre todas as coisas em todas as eras por toda a história é verdade e ele é onipotente pode todas as coisas pode deus é onisciente ele sabe de tudo e da eternidade está nas suas mãos é verdade deus é onipresente não existe um centímetro quadrado desse universo que a presença de deus não seja manifesta eu concordo ele nos ama ama mesmo ele nos ama a ponto de providenciar a verdadeira e total salvação da nossa vida que caminhava que caminhava para uma perdição ele nos resgata por amor é verdade ele vem a nós não é pelo que nós fazemos não é porque somos bons e nem porque podemos dar nada a ele é porque é da natureza dele ser amoroso gracioso misericordioso é verdade roberto como que é lógico ou possível que você reconheça a soberania de deus o amor de deus ou seja ele está no controle de todas as coisas ele te ama certo e por que você vive tão ansioso certo me responde e por que tanto medo certo e por que tanta tristeza eu vou te explicar por que porque você sabe isso com a mente isso não dominou o seu homem interior isso não dominou o seu coração isso não dominou a sua essência porque quando domina não tem jeito você pode não entender o que está acontecendo você pode achar esquisito pode aos seus olhos ser terrível mas você tomado por uma profunda sensação eu provo a bondade de deus eu experimento a bondade de deus eu experimento a boa agradável e perfeita vontade de deus eu sei que ele está aqui não há circunstâncias que possam roubar o contentamento quando aquele conhecimento intelectual que você tem passa a não ser apenas um conhecimento intelectual mas passa a ser aquilo que você experimenta que você prova que você vive e que se renova a cada manhã é por isso que eu que ainda estou nesse meu primeiro ponto queria terminá-lo pedindo que você faça uma reflexão se talvez você consiga concordar com os atributos de deus consiga concordar com a soberania com o amor de deus com a bondade de deus mas você reconhece que parece que isso está muito mais na mente ou num conhecimento teórico e não num domínio da sua vida talvez seja a hora de você olhar para o texto e dizer eu preciso disso aqui eu preciso reconhecer que enquanto a festa estiver nas minhas mãos vai faltar enquanto a coordenação das coisas estiverem na minha mão não vou suprir mas se a minha vida está entregue nas mãos do senhor jesus então quando parecer que está faltando ele está presente e o contentamento é garantido e isso traz de volta o sorriso nos lábios isso traz de volta a leveza da vida e isso traz de volta a alegria independente das circunstâncias sabem por quê? porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece certo Roberto se jesus então vem mostrar domínio sobre a celebração domínio sobre a história domínio sobre o evento se ele vem revelar que a presença dele garante o contentamento garante a alegria como é que ele faz isso? e esse segundo ponto queridos deixa eu dizer pra vocês esse segundo ponto é o mais revelador aqui nós vamos mergulhar em águas profundas pra parar de olhar apenas a estrutura do outdoor e enxergarmos o sinal que está aqui nesse texto o segundo ponto é como é que jesus faz isso? eu não sei se acontece com vocês o que acontecia comigo o que que acontece quando uma pessoa solteira vai nos casamentos e você está lá solteiro primeiro que se você já vai tendo mais idade imagina jesus trintão quantas vezes ele não ouviu vai casar quando jesus? quantas vezes? pelo menos na nossa sociedade é assim, não é? mas a minha pergunta é quando você está num casamento você é solteiro não casou ainda o que que é inevitável? inevitável você pensar em uma coisa você pensar em uma coisa o que que é que você pensa? quando é que vai ser o meu? como é que vai ser o meu? com quem vai ser o meu? inevitável vocês sabem que as escrituras são extremamente didáticas para revelar para nós o relacionamento de deus conosco não é verdade? então por exemplo a bíblia deixa muito clara que deus é criador e nós somos criaturas isso revela essa imensa distinção ele é o oleiro nós o barro deus tem todo o poder sobre a nossa existência e nós diante de deus somos como seres inanimados e isso precisa gerar em nós temor a deus mas há uma outra figura que é muito colocada nas escrituras que é deus como rei e nós como seus servos e isso tem que revelar que o rei é quem estabelece as normas é quem estabelece os processos é quem estabelece as leis os mandamentos e os servos precisam o que? obedecer e servir isso revela muito do nosso relacionamento com deus é claro mas também a bíblia revela uma outra figura a bíblia revela o nosso senhor como um pastor e nós como ovelhas que mostra esse profundo distanciamento mas mostra como que deus precisa cuidar como que deus precisa disciplinar como que deus precisa orientar as vezes deus precisa curar porque a ovelha é um dos animais mais tapadinhos que tem e o pastor precisa ser sempre muito presente e a ovelha precisa confiar está nos braços do seu pastor para tudo da vida para o alimento para o curar das feridas para atosquear mas também há uma outra a bíblia coloca também o senhor como pai e aqueles que são deles como filhos e é mais uma algo que nos ajuda a entender essa relação um amor abnegado quem é pai quem é mãe sabe o que é isso uma relação onde é capaz que você tenha mais alegria com o benefício e a vitória do filho do que consigo onde você se doa onde você se gasta mas onde você se preocupa onde você também intervém onde você disciplina mas não há nada que um filho e uma filha possam fazer para deixarem de ser filhos ou para deixarem de ser alvos desse relacionamento tão pleno de amor mas há uma última figura e se você olhar a linha histórica das escrituras você vai ver que essa última figura com quanto apareça no Velho Testamento Isaías 65 por exemplo fala dessa figura mas essa figura ela vai tomando contornos no Novo Testamento e a Palavra de Deus termina com uma figura para mostrar o relacionamento nosso com o Senhor sabem qual é? é do noivo com a noiva é a figura de um casamento é uma figura que denota um relacionamento profundo íntimo de conhecimento de conhecimento e de cumplicidade Jesus está num casamento e Jesus como que a gente pode entender que ele está ali olhando o que está narrado por exemplo no finalzinho de Apocalipse querem ouvir? vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram o mar já não existe o mundo recriado o novo céu e a nova terra vi também a cidade santa a nova Jerusalém a nova Jerusalém é a cidade com todo o povo de Deus que se chama pelo seu nome vi também essa cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis aí o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus Deus mesmo estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram a última figura que revela o relacionamento de Deus conosco é a figura de um casamento de um matrimônio lindo e aqui nós podemos começar a entender Deus escolhe como seu primeiro momento um casamento onde Jesus está ali como talvez igual a todos nós solteiros que vão num casamento ou até mesmo depois de casado eu quando vou num casamento eu choro porque eu lembro do meu estou falando a verdade não tem jeito e Jesus está ali olhando e ele está de alguma forma antevendo aquilo que é a última figura didática para revelar para nós o relacionamento de Cristo conosco é as bodas do cordeiro é a mais perfeita celebração de algo profundo como um matrimônio lindo ele está como que antevendo ele sabe que o seu ministério que a sua postura missão nessa terra é para que ao final haja um matrimônio espiritual do seu povo com ele por toda a eternidade mas então Roberto por que que Jesus está tão estranho nesse texto como assim estranho está estranho né Roberto eu sei que você não quer tocar nisso daí porque é meio esquisito né a Maria Maria conhece Jesus Maria nunca esqueceu que os anjos falaram esse menino é gerado do espírito e outra vai pôr o nome dele Jesus porque ele é o salvador do povo perdido nunca esqueceu Maria sabe quem é esse menino Maria parece ser muito próxima desse povo aqui que está casando Maria parece que conseguiu ou saber um pouco antes ou abraçar a dor que essa família ia sentir porque essa cultura é uma cultura da vergonha e da honra quando você passa por alguma estrutura que lhe envergonha diante da sociedade aquilo é a verdadeira dor então Maria ela vai a Jesus e diz a festa vai ter um crash vai acabar porque o vinho acabou certo eu não sei se acontece com vocês como acontece comigo quando a gente lê a resposta de Jesus mulher que tenho eu contigo a minha hora não é chegada eu li um comentário bíblico eu achei muito legal porque ele estava discutindo sobre isso porque que o cartão de visita do messia salvador do mundo porque que a primeira aparição para revelar a natureza de Jesus teria sido para evitar um embaraço social manter uma festa de casamento e com um tipo de fala com a sua mãe que é uma fala rude que é uma fala inquieta é uma fala esquisita e o comentário teológico muito bem feito era isso só pode estar aqui assim porque foi o que aconteceu eu gostei foi isso mesmo porque ele disse ninguém jamais criaria uma história para tentar lançar o maior influenciador de todos os tempos e iria colocar como o grande a grande atuação evitar um embaraço social para manter uma festa de casamento com o vinho sendo meio mal educado rude com a mãe e o comentário dizia assim isso tem só um fundamento é porque é o que aconteceu foi o que aconteceu foi o que aconteceu e quando a gente estuda e a gente vai vendo algumas versões algumas versões se me permitem assim elas tentam ajudar um pouco aqui então tem versão que fala assim querida senhora eu estava lendo ali agora uma versão que a minha esposa estava e já melhora muito ao invés de ser só assim mulher que tenho eu contigo a versão é assim a senhora está vindo falar comigo porque é um negócio assim sabe uma tradução que dá uma tranquilizada eu meu instinto era tentar dar uma amenizada nisso aqui não é não porque a depender da mãe se o menino responde ela dizendo mulher que é que você tem com minha rapaz pode ser que não fique muito boa a coisa a depender da mãe não é verdade o meu ponto aqui é algo inquieta o senhor jesus só tem um detalhe ele diz o que é está aí no texto o que está na mente de jesus e é o que ele explica para a mãe dele não é chegada a minha hora vou abrir meu coração para vocês até antes de receber o convite e ter que ir estudar ouvindo vários autores gente com quem eu tenho aprendido muito né ler comentários posso dizer para vocês o que eu achava que estava aqui era que jesus estava dizendo que ainda não tinha chegado a hora dele fazer milagre porque a minha leitura era como se jesus fosse igual os demais filhos como é que são os filhos a mãe diz menino faz tal coisa não mãe não mãe não mãe não mãe agora não mãe não mãe tá eu faço não é assim é como se jesus fosse porque se aqui jesus está dizendo não é chegada a minha hora para me manifestar em sinais e logo na sequência ele faz então não fica meio esquisito agora nós estamos no evangelho de joão e eu pergunto pra você o que significa no evangelho de joão todas as vezes que jesus fala a minha hora ele está falando de que joão é que eu anotei aqui joão 5 joão 7 joão 12 joão 16 joão 17 essa mesma expressão é repetida em todos esses capítulos e eu pergunto pra vocês o que jesus quer dizer quando ele fala a minha hora é a cruz é a morte nós não temos dificuldade de entender a inquietação de jesus no getsemane getsemane é joão 18 getsemane é logo naquele momento em que jesus tem aquela sua oração como que começa a oração sacerdotal pai é chegada a minha hora e jesus no getsemane está profundamente inquieto ele sua sangue ele diz pai passa de mim esse cálice porque a diferença queridos de um solteiro que participa de um casamento e que ele fica só imaginando mas ele não sabe quando vai ser ele não sabe com quem vai ser e ele não sabe quanto vai custar o casamento por isso que ele fica imaginando ali e fica só com alegria mas jesus está prevendo o casamento dele ele sabe quanto vai custar jesus está inquieto porque a figura da noiva adornada e ataviada maravilhosa para o noivo na consumação tem um preço tem um aspecto dos casamentos que marcam a estrutura dos casamentos me parece que em todas as sociedades a noiva ela vem maravilhosa é assim o noivo nem pode ver a noiva no dia e juntou um exército para arrumar a noiva e vocês aqui são testemunhas comigo as noivas elas entram lindas mesmo o pessoal faz um trabalho de respeito o noivo então quando ele vê a noiva ele diz ali o noivo quando vê a noiva agora eu vou abrir o coração para vocês eu me lembro minha noiva apontando lá ela então que cantou para mim para entrar eu queria ali assim me lançar ao chão e dar o mundo para ela esse deslumbre quanto custa esse troço quanto custa esse negócio lindo maravilhoso Jesus sabia Jesus sabe que para esse casamento do seu povo com ele o seu povo a sua igreja essa noiva tem que vir perfeita tem que vir linda tem que vir sem máculas sem rugas sem sujeira sem pecado e só tinha uma forma para que o casamento que ele vislumbra pudesse ocorrer Jesus teria que receber a ira de Deus sobre todo o pecado da humanidade é o Getsemane Jesus está ali naquele casamento e ele está inquieto e ele explica para a mãe dele não é chegada ainda a minha hora não tem nada a ver com fazer um milagre tem a ver com o casamento sendo a metáfora sendo o esclarecimento ou sendo uma figura a respeito daquilo que ele veio fazer na hora dele e a hora dele é a cruz a hora dele é quando ele pega a sua promiscuidade a sua mentira os seus piores pensamentos é quando ele pega essa sua inclinação materialista que você só tem alegria com dinheiro é quando ele pega essa sua inclinação promiscua que se envolve com pornografias com traições com tudo que não presta é quando ele pega esse seu humor maldoso é quando ele pega essa sua estrutura de mentira é quando ele pega esse jeitão seu de aparência com uma essência apodrecida e ele pega tudo isso e leva sobre ele e naquela cruz ele fala Senhor por que o Senhor me desampara? Jesus está inquieto porque ele sabe que a sua hora é o preço para que a noiva esteja linda significa o abandono do pai significa o recebimento da ira significa ele ser levado como maldito naquela cruz sabe para que queridos? para que eu e você possamos ser revestidos de roupas lindas possamos ser lavados não agora pelo vinho mas pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado que faz com que aqueles que conhecem o Senhor Jesus estejam prontos para entrarem na presença do Senhor Jesus e serem recebidos para esse relacionamento íntimo profundo por toda a eternidade o preço é a cruz Jesus sabe é por isso que ele está inquieto e a maior prova que o desenho do sinal é bem feito eu não sei se vocês atentam para os detalhes como que desenrola esse milagre de Jesus no casamento que é a última figura que revela o relacionamento dele conosco eu vou explicar como é que se revela Jesus podia fazer milhares de coisas não podia? ele podia mandar pegar os jarros de vinho que certamente já acabaram ele poderia pegar todas aquelas vasilhas não, não, não ele diz o que? me traz os jarros de purificação o que que é isso? são os jarros usados pelos judeus toda vez antes de entrar no templo que significa a presença de Deus eles precisam se purificar porque sem a purificação não se entra na presença de Deus Jesus Jesus pega os vasos que os judeus sabem que conterá aquilo que purifica e ele manda encher de água e é muita coisa porque essas metretas aqui na outra versão ali diz que cada uma delas é quase 100 litros então nós estamos falando de 6 são centenas de litros ele manda encher de água os vasos de purificação e ele transforma em vinho o conteúdo dos vasos de purificação que todos ali compreendem que diz respeito aos conteúdos que todos precisam ter para estarem puros e entrar na presença de Deus e Jesus coloca ali o vinho mais tarde ele explica que simbolismo é esse o que que esse sinal está revelando nós conhecemos última ceia toma Jesus o pão ele partiu e disse esse é o meu corpo dado entre vós comei dele todos fazer isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado com o pão ele toma o cálice com o que com o fruto da vida com o vinho e diz esse vinho este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue bebam dele todos e vocês serão purificados e vocês terão parte comigo uau o sinal parece que deixou de ser um outdoor para revelar uma coisa muito maior há um casamento cósmico espiritual que nos aguarda mas a beleza que nós podemos ter para adentrar neste casamento é uma beleza que custa muito ela custa a morte do Senhor Jesus ela custa que ele leve toda a ira que era para recair sobre nós era necessário que o sangue dele fosse vertido e que esse sangue fosse aquele que fosse encher as talhas de purificação que podem nos purificar para entrarmos com vestes brancas lavadas e remidas no sangue do cordeiro para entrarmos nesse matrimônio nesse relacionamento íntimo cúmplice e profundo com o Senhor por toda a eternidade é por isso que nós temos a ceia a ceia somos nós voltando ao primeiro sinal quem enche aquele cálice é Jesus e a gente quando toma aquele cálice quando a gente come daquele pão é para a gente se lembrar de que nesse primeiro milagre Jesus está revelando eu dou a minha vida para que vocês possam ser lindos para as bodas do cordeiro eu dou a minha vida para que a justiça que há em mim seja dada a vocês a feiura de vocês eu levo para mim eu vou cumprir a penalidade que era de vocês e eu vou purificar vocês com um novo vinho com um novo fruto da vida com uma nova alegria é a nova aliança no meu sangue quando você toma ceia é para você entender olhando para esse sinal que você está sendo preenchido pela presença de contentamento pela salvação que nós temos em Jesus esse é o verdadeiro vinho esse é o verdadeiro cálice é isso que não pode faltar na nossa existência é uma presença muito mais profunda do que simplesmente um assentimento intelectual eu preciso terminar e como todo bom estudo do primeiro domingo do ano a gente tem que fazer uma lista e aqui eu que já me empolguei demais mas graças a Deus que me deu esse presente de poder me empolgar hoje Robson Deus é bom eu vou terminar aqui com algumas aplicações que eu aprendi ao longo dessa semana estudando esses autores queridos como Timothy Keller como John Piper como Hernandes e trazer aqui algumas aplicações pra gente colocar nas nossas listas do que é que a gente precisa a primeira coisa que fica claro aqui no texto que nós precisamos é de salvação querido não acha ruim comigo não pode ter gente aqui ou pode ter gente assistindo que acha muito legal ouvir da palavra de Deus que acha que isso é uma coisa bacana que isso é um negócio bonito tem talvez vindo aqui já há um bom tempo tem talvez buscado e visto e ouvido alguns estudos na internet e acha legal talvez seja a hora de você cruzar essa linha talvez seja a hora de você entender realmente eu preciso dessa presença experimentada de Jesus na minha vida nós temos uma figura aqui nesse texto de salvação muito bonita quem é que faz o milagre quem é que providencia o melhor vinho é Jesus é Jesus mas quando o mestre sala esse mestre de cerimônia experimenta ele vai dar crédito e vai dar parabéns para quem? para o noivo quem que é o noivo? o desorganizado quem que é o noivo? o que não planeja direito quem que é o noivo? o que se perdeu na estrutura porque os comentaristas que eu li dizem que a responsabilidade aqui dessa festa era dos pais do noivo era do noivo sabe o que é salvação? é como o noivo ele não fez nada ao contrário ele fez muita coisa errada não planejou não tinha as coisas certas não regrou achou que dava Jesus entra na história dele Jesus assume o controle do evento Jesus faz tudo e ele leva o elogio o mestre sala vem e diz poxa noivo parabéns cara você providenciou o melhor a Bíblia não diz o que o noivo fala mas eu imagino ele essa é a conversão a conversão é quando você diz eu não consigo administrar mais a minha vida eu não consigo no auge dos meus esforços planejamentos resolver as questões eu não consigo ser o cônjuge que eu pensava que deveria ser eu não dou conta eu não consigo ser o pai a mãe que eu imaginava que eu seria eu não dou conta eu não consigo ser irmão como deveria ser eu não consigo servir na igreja como deveria ser eu não consigo eu não consigo estar na sociedade quando eu faço e ponho nos braços e uso a minha competência e as minhas virtudes eu estou com os burros na água na água esse ano mostra para mim a minha fragilidade a minha pequenez é dessa forma que nós vamos a salvação não é como muitos eu tenho me esforçado tanto eu tenho feito tanto faz alguma coisa aí senhor não é possível tem tanta gente aí só faz coisa ruim está dando certo e eu aqui estou fazendo tanto gente assim está ensimesmada Deus ainda vai ter que dar rasteira ainda vai ter que cair para se quebrar para dizer eu não dou conta eu preciso que o senhor faça por mim e eu preciso que o senhor me dê a salvação é assim que a gente é salvo é quando Jesus faz o certo e isso é atribuído a nós sem que nós merecêssemos mas por amor e graça você precisa de salvação é hora de você pedir ao senhor Jesus vem para a minha festa a minha vida eu não dou conta eu quero me entregar ao senhor qualquer aplauso qualquer crédito que eu tenha que seja pelo que o senhor faz na minha vida segunda aplicação nós precisamos aprender a levar ao senhor Jesus todas as nossas petições preste atenção eu vou falar de novo eu já falei isso eu vou falar rápido aqui percebem que o grande pedido que tem aqui ao senhor Jesus é para resolver um embaraço social é para resolver uma coisa que é meio de somenos a gente aqui naquela minha consultoria consultoria inicial a gente não achava que com tanta coisa mais nobre carente necessitada a gente ia resolver uma festa de casamento né gente com aquele recurso inicial que eu falei Jesus nos ama gente com quanto ele saiba o preço que ele tinha que pagar e isso é o preço mais difícil de todos que é ser abandonado pelo amor da trindade que é sofrer a ira de Deus mas Jesus nos vê com os olhos da fé sabe o que que Hebreus diz que Jesus em troca da alegria final que lhe estava proposta ele suportou a cruz não fez caso da vergonha e correu com perseverança até o fim e está sentado à destra de Deus Pai Deus via essa beleza final nossa e nos ama queridos quem ama ama no detalhe quem aqui ama o cônjuge sabe as vezes o cônjuge está com a questão que seria bestinha mas você ama tanto você se envolve com aquilo você quer resolver poderia ter outras muito maiores mas você se envolve por causa do amor e com os filhos mesma coisa filho pequenininho as vezes ele fica chateado com o bonequinho dele lá com o dedinho que sumiu sumiu o dedinho do bonequinho gente que desencaixa e você para tudo e você se envolve tira as camas do lugar você tira tudo para buscar a mãozinha do bonequinho que sumiu por quê? porque seu filho está triste e isso não é pelo tamanho da questão isso é pelo amor envolvido Deus nos ama nos detalhes é por isso que a Bíblia diz leve a ele todas as petições pela oração pela súplica e com gratidão no coração porque o que ele vai fazer vai ser sempre o melhor não necessariamente ele tem que encontrar a mãozinha que sumiu mas nós podemos pedir vá ao Senhor terceira aplicação viva em perspectiva eu anotei aqui uma frase de um teólogo pastor chamado Edmund Cloney nesse texto ele diz assim Jesus sentou-se em meio a toda alegria vislumbrando a dor vindoura da cruz para que você e eu possamos sentar em meio a toda tristeza deste mundo vislumbrando a alegria da cruz eu achei isso lindo nós podemos hoje experimentar as situações mais adversas com alegria porque nós já temos a alegria da cruz aplicada a nós nós podemos então vive em perspectiva deixa eu dizer um negócio para vocês pegar o futuro a tristeza do futuro para você sofrer hoje é ansiedade e é pecado mas olhar para a alegria do futuro que já está garantida na cruz para você experimentá-la hoje isso é fé então vive em perspectiva e por fim e aqui eu estou realmente encerrando transforme as suas orações conquanto não há problema em você levar ao senhor as suas causas mais mínimas senhor me ajuda a achar a mão do bonequinho que perdeu pode mas dê um upgrade nas suas orações clame por essa experimentação do poder de Deus na sua vida clame por essa presença muito mais próxima íntima e profunda com o seu senhor e salvador ore para aquela transformação que nós falamos no início que o apóstolo Paulo teve ele descolou das circunstâncias e foi para o patamar do contentamento sabem por quê? porque Jesus está com ele o fortalecendo todos os momentos Dwight Lima Moody foi um grande evangelista do século XIX e aconteceu num certo ano uma tragédia ele era pastor de uma igreja em Chicago e houve um grande incêndio em Chicago no ano de 1871 a igreja de Dwight Moody foi toda incendiada e desmoronou não só a igreja as casas da maioria dos membros da sua igreja foram destruídas naquele incêndio é interessante que na sua biografia conta que depois daquele desastre depois daquele ano terrível ele entrou numa espécie de depressão porque o ministério vinha punjante a igreja maravilhosa tudo destruído depois de um grande desastre não é incomum que a gente desenvolva algum tipo de melancolia tristeza ou depressão preciso fazer aqui um parêntese conversando até com alguns pastores como eles têm percebido talvez fruto desse ano de 2020 dessa história da pandemia quantas pessoas lidando com desastres negócios implodindo empregos perdidos crises profundas em relacionamentos e de repente melancolias tristezas ou mesmo depressão muitos aqui devem saber o que eu estou falando Dwight Limamood está assim ele viajou para Nova York na intenção de levantar recursos para a reconstrução da igreja e para auxiliar membros da igreja que estavam em profunda privação e ele escreve que naquele período em profunda tristeza ele começou a orar dizendo ó senhor torne-se uma realidade mais visível para mim eu estou como quem vive só pão e água eu preciso do seu vinho ele então escreve bem um dia na cidade de Nova York ó que dia eu não consigo descrever raramente eu me refiro a esse dia foi uma experiência quase sagrada demais para nomear só posso dizer que eu tive tal experiência prova sensação do amor de Deus que eu tive que pedir a ele para parar eu jamais voltaria para o lugar de onde eu vim da mesma maneira ainda que alguém me desse o mundo inteiro a estrutura de Moody ele estava muito feliz obrigado vem grandes tragédias privações que revelam uma fragilidade e até uma melancolia e tristeza naquele cenário foi o cenário que Deus organizou para ele ter um uma experiência sensorial da presença inefável da glória do amor da bondade da graça de Deus de tal forma que ele nunca mais foi a mesma pessoa sabe queridos quando a gente vive assim em perspectivas você pode ter talvez como o texto permite dizer algum problema num casamento mas você olha e percebe que Jesus é de fato o perfeito cônjuge que sopre cuida está contigo e nunca frustra e nunca trai talvez você sinta privações por dificuldades financeiras talvez sejam questões da doença física talvez sejam dificuldades que lhe assaltam nos relacionamentos com os filhos talvez sejam complicações atrozes nos relacionamentos com os pais pode ser quem sabe uma melancolia ou uma tristeza que você atualmente não sabe nem muito bem explicar mas quando você tem os olhos postos no Senhor quando você vive numa perspectiva completamente diferente você percebe que às vezes esse cenário onde você se sente falido e você acha que a solução é nem mais viver esse é o cenário mais comum para Deus revelar a sua glória e fazer com que você compreenda o que é reconhecer como Paulo diz a largura a profundidade e o tamanho da plenitude do Senhor Jesus uma vez conhecido e experimentado isso você jamais vai ser a mesma pessoa quem sabe o Senhor precisa nos levar a esses momentos de profunda falência para que nós sejamos reconstruídos como aquele vaso que se quebra e que o oleiro refaz para que a gente seja de fato nova criatura completamente dominado e pleno do poder do Espírito e a gente pare de ter essa vida que as circunstâncias nos alegam circunstâncias em tristeza circunstâncias nos alegam circunstâncias em tristeza deu um ponto positivo ali deu uma coisa boa ali você fica feliz a coisa deu errado ali você tem que parar com isso e parece que Deus tem que quebrar essa estrutura e se revelar a nós dessa maneira presente quando você vai receber créditos da justiça de Deus sem saber o que você fez a única coisa que você sabe é que você é desorganizado é que você não dá conta que os seus planos não se garantem que você já fez tudo o que imaginava que podia e não dá conta mas quando você entrega e agora é o Senhor Jesus que toma conta e agora é Ele que está na vida as coisas podem estar incendiadas podem ter caído a pandemia pode ter destruído mas de repente você vai dizer eu nunca mais vou ser a mesma pessoa porque o Senhor Jesus já me deu o que de mais precioso eu poderia querer ter que é esse relacionamento profundo íntimo diário pleno com Ele que Ele pagou o preço e que já está escrito eu estarei nas bodas do cordeiro eu estarei na nova Jerusalém que desce para habitar os novos céus e a nova terra eu estarei habitando com Ele por toda a eternidade e eu já posso experimentar isso desde agora uau esse Altidore revela uma beleza muito mais profunda do que uma leitura superficial vamos orar Deus querido é a tua palavra eu só posso pedir aplica o nosso coração em nome de Jesus amém a tua palavra eu só posso pedir a tua palavra Obrigado.